Voltamos à programação normal. Cara, que palhaçada empatar com o Guarani de Bagé, cara, um a uma. Os caras são o lanterna da competição. Tinha uma dúvida no jogo passado, que a gente ganhou o Grenal, né, por um a zero. Eu pensei, pô, será que a gente ganhou o Grenal porque o nosso time melhorou ou porque o time do Grêmio é absurdamente ruim? Eu acho que a gente já tem a resposta, né? Uns jogadores atordoados, uns jogadores perdidos, uns cabeça de bagre que não tem como, cara. Por que que não se mobilizam pra vencer todos os jogos? Por que que só querem vencer o Grenal? Ah, vão vencer o Grenal. O resto, foda-se. O Guarani de Bagé tem o pior ataque da competição, cara. Tomou 19 gols. Inter fez um gol no sufoco ali com o Caio Vidal, que é um jogador que é assustado. Cara, é lamentável. O que que acontece com esse clube? Pelo amor de Deus. O Internacional foi a campo com o goleiro Daniel Bustos no lateral. A dupla de zaga, Kaique Rocha e Cuesta. E do outro lado, PV. Aí a dupla de volantes ali, né? Abrindo meio de campo, Johnny e Gabriel. A linha de três com o Maurício, D'Alessandro e Gustavo Maia. E o espetadinho lá na frente, o Matheus Cadourinho. E não funcionou. Não funcionou, né? Foi um mistão aí pra preservar. Aí os que ganharam oportunidade foram mal pra caramba. Os que já eram titular foram pior ainda. Todo mundo tá pedindo o Gustavo Maia, né? Tem que botar o Gustavo Maia. Acho que agora a gente tem uma explicação do que o guri não joga. Não marca, não ataca, corre, corre e não faz nada, cara. É um cavidadão 2. É o que eles falam, que no treino o moleque ele é indisciplinado. Não é indisciplinado. Ele não treina, não é focado. Ah, que se foda. O Kaique Rocha que já virou titular. O jogo dele ontem foi assustador. Deu vergonha. Ele entregou o jogo, esse moleque. O Internacional não cria chance. O Internacional não faz nada, cara. A gente tomou um amasso desse time. A zaga foi um show de horror. E agora que a gente se classificou em terceiro, né? Coisa horrível. A gente vai ter Grenal, né? A semifinal do Gauchão. Se vocês pensam que o time do Grêmio vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo. Não sei se o Ferreirinho volta, não sei se o Diego Souza volta. A gente não tem o Moisés pelo lado esquerdo. Olha só, cara. A gente não tem o Moisés. É uma preocupação. Sim, porque o PV é horroroso. Vai ter que fazer alguma coisa por aquele lado esquerdo ali, porque senão a gente vai tomar ali um samba. Olha, eu tô irritado, porque esse time, quando parece que vai andar pra frente, ele anda pra trás, ele volta à programação normal, né? Aquele lenga-lenga, aquele rame-rame. Vou dar logo de uma vez essas notas aí pra... Eu tô enlouquecido. O Daniel, o Daniel, coitado, né? Tinha dois loucos na frente dele que entregavam todas as bolas. Dá uma nota 7 pro Daniel aí, um voto de consolo, porque é difícil, né? É difícil pra ele. O Fabrício Bustos, eu vou dar uma nota 5 e 5 pro Bustos. Eu acho que ele não foi muito bem. Ele tomou muita bola nas costas, tentava ir um pouco pra frente. Sistema defensivo no contato foi um horror. Kaique Rocha, zero. O cara que entregou 70 bolas pro Guarani de Bagé, entregou o gol, né? Pros caras, fez um baita de um lançamento, um passe que ele, se ele quisesse, não conseguia dar. Victor Cuesta. Dois pro Cuesta. O Cuesta é um zagueiro que não dá. Lenga-lenga, o Cuesta, sabe? Ele não é mais o El Patron, ele é o El Funcionário. Esse cara não dá mais. PV, tadinho do PV. Bota ele pra jogar de ponta, porque de lateral não dá, ele não marca ninguém. Johnny, Johnny. O pessoal te pede oportunidade pra ti, o pessoal quer que tu jogue. Entra em campo pra nós, por favor. Tu erra todos os passos, Johnny. Tu não marca ninguém, tu é lento. O que que é isso, meu querido? 2020, quando a gente tava lá no início da pandemia, jogando fora. Eu lembro que tu fez aquele jogo contra o Palmeiras, lá no Aliança. Jogo de 1x1 que a gente tomou um gol no finzinho, na cabeça do Adriano, desgraçado. Tu jogou bem aquele jogo, tu tava legal, mas daí parou de jogar bola, Johnny. Que isso, o futebol ficou nos Estados Unidos, zero pro Johnny. O Gabriel também, ali no meio de campo, tentou marcar, teve algumas finalizações de fora da área. Ele finaliza de fora da área, isso é interessante, mas também não adiantou nada. Dá nota 6 pro Gabriel. O Maurício, Maurício, também. A gente pede pra tu jogar, pede pra tu ter chance, mas é lenga-lenga. Um jogo tu joga muito bem, um outro joga muito mal. Nota 5 pro Maurício. Gustavo Maia aí, gente. Tiraram o moleque do cativeiro e não jogou nada. Se tem um jogador que não tá sendo apresentado, se ele é relacionado, se ele tá no elenco, mas ele não joga, tem que dar um motivo. Deram um motivo. O moleque é desfocado, o moleque não treina legal. E esse motivo se concretizou no jogo de ontem, porque tá ruim. O Alessandro também não conseguiu, que no primeiro tempo ele não conseguiu criar nada. Ele deu uma entregada de bola ali uma hora também. Ficou muito preso. No segundo ele acabou soltando mais. Ah, vou dar uma nota 6 do Alessandro aí, porque tá acabando a carreira dele, eu não vou jogar ele pro fundo do poço. O Cadorinho teve algumas oportunidades pra finalizar. Teve uma chance bem clara que ele poderia ter feito o gol e ele perdeu como centroavante. Acho que ele tem que fazer aquele gol ali. Mas ele novamente deu o passe pro gol, né? Ele é um jogador que tem assistências. Dá uma nota 6 do Cadorinho. 6 tá bom, vai. Aí entrou o Bruno Gomes, que em 5 minutos fez muito mais do que o Johnny. Tem que dar mais oportunidades pra ele ao longo agora dos próximos jogos. A gente só tem brasileiro e sul-americana pra jogar também, né? Se a gente vai ganhar alguma coisa, pode ser ou gauchão ou sul-americana com muito esforço. Mas tem que melhorar muito. Deixar o Bruno Gomes com a nota 6,5. O Edenilson entrou também, melhorou. Teve um lance que ele cruzou uma bola. Deu mais movimentação pro time, mas enfim. Vou dar uma nota 6,5 também pro Edenilson. O Caio Vidal, vou dar uma nota 6,5 também pro Caio Vidal. Não vou dar muito pra ti, Caio Vidal. Tu fez o gol, legal. Mas tu é um jogador que me parece assustado. Não sei, cara. O Caio Vidal, ele é muito estabanado, atrapalhado. Não sei, ele pega a bola. Não tem jeito pra segurar a bola no toque, sabe? Ele não tem aquele negócio do toque na bola. O David melhorou o time, né? O David, ele entrou de novo e melhorou o time. Ele faz a participação, ele puxa o contra-ataque. Dá o gol do Internacional, dá um bom passe pro Cadorinho. Vou deixar o David aí também. Uma nota 7 pro David. Já virou titular, né? Aquele Wesley Moraes sem cabimento. E o Alexander Medina? O Alexander Medina te dá uma nota 3 pelo profissionalismo de ter ido até Bagé, que é um município que a gente sabe que é longe de Porto Alegre. Então tem que se deslocar. E os outros 7 que eu descontei é pelo futebol não apresentado pelo Internacional contra a pior equipe do campeonato. E outra coisa que eu queria saber, por que não bota esse Lucas Ramos aí, né? Já deram motivo porque o Gustavo Maia não tava jogando. Quero saber o motivo do Lucas Ramos não jogar. Esse moleque jogou no início do ano passado, teve umas boas apresentações, fez gol lá. Aí depois jogou na Libertadores, eu lembro de uns lances dele também. Morreu, né? Arquivaram o moleque, porque o Internacional tem essa capacidade de arquivar os jogadores. Deem um motivo porque esse guri não joga. Deem um motivo de ele não ser escalado no jogo. Ah, não treina bem, ah, é desfocado, não sei o que, não me interessa. Mas dá um motivo, o torcedor tem o direito de saber. Agora o próximo jogo vai ser no sábado que vem, né? O primeiro confronto da semifinal contra o Grêmio. O primeiro jogo vai ser aqui e a gente vai terminar jogando lá na Arena OAS. E vamos ver, né? Vamos ver, porque o Grêmio, o time do Grêmio não vai ser o mesmo. Talvez o Ferreirinha volte, talvez o Diego Souza volte, como eu falei. Tem mais cuidado, principalmente o Diego Souza, cara. O Hesta vai cabecear uma bola com o Diego Souza ali? Não vai. Será que o Bustos consegue marcar o Ferreirinho? Eu não sei. Mas eu só peço uma coisa. Se vocês só jogam o Grenal, então joguem de novo com vontade esse Grenal. Por favor. Então é isso, gente. Vou pedir aqui pra vocês. Se vocês gostaram, deixem aí seu gostei. Se inscrevam no canal. Sábado que vem a gente vai estar aqui de novo, né? Depois do confronto do Galchão. Espero que com vitória, porque tá difícil a coisa. Até lá. Tenham uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês e tchau.